Projeto Alloy Ok, estamos aqui com o Projeto Alloy Vamos começar o teste O projeto está em casa Nós pre-scanamos ele Porque não gostamos de escalar Nós sabemos como escalar Usamos um sensor Então tudo está feito por auto-qualidade Invite o plano Vou dar o controle agora Quando você está pronto, peça o objetivo Em frente Então ele está filmando a câmera e 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 a câmera Aqui está na tela Você pode ver o gerador Essa é a parte do jogo Eu recomendo que você tenha cuidado com o prodigio Ok, ok Não estou bem Ok É incrível Poder o Apple Se pode muda E a câmera A câmera A câmera A câmera O O O O O O O O cuidado da volta não se torna a volta 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 o que vai a volta Ok, bom trabalho!